Oi gente, tudo bem? Então no vídeo de hoje, sem tanta enrolação, também nas nossas lives de sexta-feira foi abordado quais são os cuidados que temos que ter com estruturas de madeira, como fazemos. Então, nesse vídeo eu vou responder exatamente sobre isso. Então, espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo e não marquem bobeira, se inscrevam aqui para estar acompanhando cada tipo de vídeo e vá crescendo mais informações para você se destacar da concorrência e vá crescendo como profissional. Isso é o que eu espero para você. Meu nome é Vinícius Ornelas, sou engenheiro civil e espero vocês no nosso conteúdo. Então, já vamos começar em um direto para o trecho da live que eu explico exatamente quais são os cuidados que temos que ter com a estrutura de madeira. Então, vamos lá. Passando rapidinho para lembrar vocês, aqui embaixo, se você quer ajudar o nosso canal a estar se desenvolvendo também, já que nós fazemos vídeos para ajudar você a crescer, tem um botãozinho chamado Valeu. Chega ali, aperta em um formatozinho de coração. Você vai poder botar o seu comentário em destaque, aí vai ter os valores de 2 até 10 reais. Não, desculpa, de 2 até 50 reais. Você vai selecionar, botar o seu comentário, apertar no botãozinho azul ali embaixo, fazer o pagamento e você vai fazer a doação aqui para o nosso canal. Com isso, além de você estar ajudando financeiramente o canal a poder estar mantendo essa estrutura, até melhorando equipamentos e tudo mais, esses comentários que forem pagos, nós vamos gravar vídeos especiais para responder a eles. Ajuda, gente. Espero vocês. Vamos falar um pouquinho sobre os cuidados que tem que ter com a estrutura de madeira? Vamos lá. Se ninguém falar outra coisa, eu vou pegando os assuntos e vou dialogando, não tem problema nenhum. Na estrutura de madeira, quando eu penso em fazer a proteção dela, muitas pessoas só pensam no verniz. Já pararam para pensar? Mas é errado utilizar o verniz. O verniz nada mais é como se você estivesse fazendo, botando uma capa ao redor da madeira para guardar em algum lugar, vamos dizer assim. É só aquela capa protetora ao redor dela. Vai proteger contra cupins, mofo, essas coisas? Durante um tempo até vai, mas você vai ter que ficar repassando diversas vezes. É errado. É mais apropriado só para estruturas de madeiras internas ou portas, móveis. Beleza, aí tu usa o verniz. Mas para a estrutura, não. Para a estrutura, sabe o que você tem que fazer para proteger de fato? Usar um produto que poucas pessoas falam, que é o impregnante. Já ouviu falar disso? Agora não, mas depois, vai lá numa Leroy Merlin na Vida, numa 666, digita lá. Impregnante de madeira. O que o impregnante faz? Ele protege a madeira por dentro. Ele vai na fibra da madeira. E ele preenche todos aqueles espaços vazios que a madeira deixa. E fica lá, na cerne da madeira. A cerne é aquele miolo interno dela. O que acontece? Ela fica totalmente preenchida. Ele elimina todos os espaços vazios. E protege ela por dentro. Não tem como sair. E aí, quando ou a água ou o animal, o cupim, no caso, queira ir atacar essa madeira, ele não vai ter por onde entrar. Porque não tem espaço vazio. Então, ele não consegue entrar para atacar, nem a água consegue entrar para se enfiar ali, né? E fazendo o caminho que ela gosta de fazer, vamos dizer assim. Então, a melhor questão é, estrutura de madeira, passe o impregnante nela toda. Se possível, pelo menos duas demãos. Aí ela vai absorver e vai ficar na sua parte interna. Não tem como sair. Entendeu? Então, como vocês viram, quando eu falei impregnante, lá durante a live, comercialmente, falando para você conseguir comprar e achar com facilidade, o nome dele é Stein. S-T-A-I-N. Escreve até aqui, editor, para eles não terem maiores dúvidas. Stein. Coloca aqui, ó, a imagem também. Vocês conseguem ver a mudança drástica, até mesmo no aspecto visual que ele dá na madeira? É uma questão muito, o quê? Visual, além de estar protegendo a sua madeira por dentro, conforme eu falei. E ela tem um aspecto melhor. Por quê? Se você for numa loja verificar o preço de um Stein e o preço do verniz, vai ver que eles são praticamente o mesmo. Então, para que você vai comprar um verniz? Se o Stein te dá propriedades muito melhores, concorda comigo. Por isso que eu resolvi trazer esse tipo de vídeo especial, para falar com vocês exatamente sobre isso. Outra questão que eu não falei ao vivo, que o Stein, além de fazer aquilo tudo, ele ajuda a evitar rachaduras e bolhas na madeira. Ou seja, olha quanta coisa ele protege. Eu só vejo vantagem você utilizar esse tipo de questão. E não vejo o porquê ficar passando o verniz, você vai gastar muito mais em manutenção, concorda comigo? Vai ter que ficar arrepentando várias e várias vezes. Sendo que no Stein você vai aumentar a vida útil da tua madeira. Ainda vai ter todas essas proteções das quais eu farei aqui ao longo desse vídeo e durante a live também. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. E não tenham marcado bobeira. Se inscrevam aqui no nosso canal para estar cada vez mais recebendo essas informações técnicas que vão fazer você se diferenciar do seu concorrente na sua região. Fazendo você, primeiramente, crescer como profissional. Depois, dar melhores preços para poder fazer o serviço e ganhar. Porque você vai dar o preço e passar as informações. O que vai fazer você ganhar a confiança do seu cliente. E mesmo que o seu preço esteja um pouquinho mais alto do que o concorrente, ele vai preferir fazer com você. Porque ele vai sentir mais firmeza. Porque ele vai perceber que você sabe o que está fazendo. Sabe o que está falando. E aí, você vai ganhando mais clientes. Espero de verdade vocês no nosso próximo vídeo live, gente. Tchau. Tchau. E aí, tchau.